E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Monte Santo. A gente tá aqui muito feliz, começando aqui essa série, onde nós vamos contar um pouco da nossa história, contar um pouco daquilo que a gente viveu como Monte Santo nesses 30 anos de história, né? Vai ser muito legal, a gente vai ter alguns convidados aqui. E pra começar, claro, a gente não poderia ter outro casal, mas vamos nos apresentar primeiro, né? Vai acreditar aqui no Rônes. Eu sou Felipe, pastor Felipe pra comunidade, e tô aqui com... Eu sou... Como é que você falou? Eu sou o Renan, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá vendo isso. Mas a gente tá muito feliz mesmo, né? Porque, eu não sei, particularmente eu gosto muito, né? Eu gosto muito de ouvir história, de saber como que tá... Como que fluiu toda essa ideia de comunidade, o que as pessoas têm de experiência com Jesus. E eu não vejo a hora de ver acontecer mesmo. Mas é isso aí, apresento nossos convidados aí. Então, os nossos convidados, claro, pra gente iniciar super bem, somos nossos pastores, pastor Guto, pastor Né. Salve de fama da plateia, super plateia. Sejam bem-vindos ao podcast Monte Santo. Obrigado, tamo aí pra contar um pouco da nossa história, né? Daquilo que... Tudo que aconteceu nesses 30 anos de Monte Santo aqui em Novo Horizonte. Se apresenta aí vocês dois, né? É, é um prazer estar aqui, né? E pede bênção, porque é pai e mãe, né? Tem que falar. Mas se apresentem aí, nome, idade, não brincadeira. DNA. Fala um pouco de quem vocês são aí. Bom, meu nome é Guto, né? Não é Guto, né? Me chama Augusto, na verdade, mas se você perguntar... Pasma, né? Pasma que Guto é de Augusto, gente. Tem muita gente que acha que é Gustavo. É, tem um rolo aí. Mas quando eu cheguei aqui em Novo Horizonte foi até engraçado que nós tínhamos o saudoso pastor Nelson, né? E nas reuniões de pastores ele era o único que me chamava de Augusto. Ele não aceitava me chamar de Guto. Olha, senhor me desculpe, mas eu quero chamá-lo pelo nome. Então, ficava uma coisa bem legal, né? Nós nos convertemos, não é isso? Ou ainda não? Ainda não. Só apresenta aqui. Então, eu sou casado com a dona Heloísa aqui do nosso lado. A dona Heloísa também, gente. É, estamos juntos há 30 anos, vai completar agora em dezembro de 2022. Temos dois filhos, o Felipe, que no caso está aqui com a gente, e a Ana Laura, a nossa mocinha lá de casa. E você, quem é você? Eu sou a dona Heloísa, né? Conhecida como pastora Neca, que também é apelido, né? Então, ninguém me acha, se falar Heloísa, pode esquecer. Pra se chamarem, ô Heloísa, você nem atende, né? É, não estou atendendo mais, né? Só se for na fila do banco. Depois de 55 anos, você... Porque começou já quando eu nasci, né? Comecei a ser chamado de Neca já quando eu nasci. Por que Neca? Eu sempre tive essa dúvida. Porque meu pai, quando eu nasci, ele me chamava de boneca, boneca, porque eu era muito pequena, né? E o meu irmão, que tinha o pastor Júnior, por sinal, ele tinha um ano e três meses, ele não sabia falar ainda muito bem. Ele falava Neca, né? Que ficou, então é desde que eu nasci, né? Então, não atendo mais pelo nome, pode esquecer. Eu sou casada com o pastor Guto, né? Tenho dois filhos também. É importante. O Felipe e a Ana Laura. E... Tamo junto, né? Nesses 30 anos. É isso aí. Legal. Então, pra gente começar, eu queria que vocês contassem o início de tudo, né? Como que vocês se converteram aí, né? Antes até de começar a igreja aqui no Horizonte, pra dar esse início aí, né? Como que foi essa... Como vocês encontraram a Jesus? Bom, em outubro de 1987, minha mãe, ela já estava indo à igreja, né? Nós éramos de uma determinada religião e ela começou a sentir necessidade de ter um aprofundamento. E ela começou a ir nessa igreja e ela disse um dia, né? Vamos junto lá com a gente, é um lugar legal, diferente, né? E aí a gente foi numa reunião como se fosse um grupo familiar. Era uma reunião na casa dos pastores da igreja, né? E lá a gente ouviu a palavra, aceitou Jesus e começamos a frequentar essa igreja, né? E aí, nesse processo de frequentar, a gente... A igreja era bem pequenininha e começamos a trabalhar junto com... Ajudando o pastor ali a fazer... Já era a Monte Santo, né? Era, já era, no caso, a igreja que está a Monte Santo lá de Agudos, né? Sim. E aí a gente auxiliava no trabalho da igreja comum, né? Mas éramos membros apenas, né? Jovens ainda querendo fazer a obra do Senhor. Então, foi um tempo bastante interessante aí da nossa juventude. Legal. E você morava em Agudos, né? Eu morava em Agudos, né? Mas a mamãe não morava em Agudos. Como é que foi a... É, eu morava em Bauru. E quem começou lá em casa foi o meu irmão, né? Hoje, o pastor Júnior, né? Ele que também foi lá pra igreja. E quem falou de Jesus pra ele foi o irmão do pastor Raul. E aí ele conheceu Jesus lá e começou a pregar, né? Eu acho que a igreja de Bauru hoje é formada pelo evangelismo dele. E ele também falou de Jesus pra mim. E eu também fui numa dessas... Eu fui no culto primeiro mesmo. No culto lá na igreja em Agudos. Foi lá que eu aceitei Jesus. É assim, antes de entrar, eu tenho uma curiosidade assim, extra pauta. Porque eu acredito que vocês se conheceram antes de serem os pastores, né? Óbvio. Eu vou perguntar pra pastora Neck. Porque assim, a gente tá uma saga, né? Eu, Felipe, eu acredito também que o pastor deve ter sido assim. As nossas mulheres se apaixonaram pela igreja primeiro, né? Eu queria saber da senhora também como que foi, às vezes, conhecer esse homem valoroso. Porque eu acredito que a senhora deve ter se apaixonado primeiro também, né? Não. Não, então a minha história é diferente, né? Foi ele que me viu primeiro, né? E aí ele começou a investir, né? E você sabe que ele é meio obstinado, né? Meio? Então eu não queria, mas ele me convenceu, viu? É, foi pela unção. E pela beleza também. Foi. Assim, diz que o amor é cego, né? Graças a Deus, né? Porque ele tá muito melhor agora. Nossa, meu Deus. Hoje ele tá um gatão, né? É, aí eu também, né? Ele pode falar a mesma coisa depois, né? Mas, sei lá, acho que Deus tem os planos dele, os propósitos, né? E une realmente. Acho que Deus une mais propósitos do que pessoas, né? E aí vocês estavam na igreja lá de Agudos, como que começou esse chamado a servir, assim, né? Porque vocês contem um pouco, assim, sabe? Esse início, né? Então, assim, como que vocês começaram a servir junto com o pastor Raul, pra que 30 anos depois a gente tá aqui, vocês tão aqui, tem gente em Bauru, tem Matão, né? Tem vários... Na verdade, a gente era um grupo de jovens, né? Né, Bem? A gente era o grupo de jovens da igreja, né? A igreja era formada, basicamente, pelo grupo de jovens e a gente tinha realmente essa sede, né? Essa sede de... Por Jesus e por servir, era muito forte o evangelismo também, né? Tanto que a gente se converteu praticamente... Eu me converti em 89, né? Dois anos depois, talvez, que você. E um ano depois que meu irmão. Então, era bem rápido, né? E foi formando esse grupo que era... Tinha sede, realmente, de servir. A gente queria ajudar o pastor Raul, que já tava nessa... Nessa... Transição, né? Nessa... É, a igreja tava passando por uma transição, né? O pai do Raul, a mãe do Raul, que é que iniciaram essa obra, né? Eles eram pastores antigos e não tinham a visão de fazer ministérios e departamentos pra cuidar de cada... De cada... De cada pessoa que tava lá. Então, hoje, a gente tem muitos departamentos na igreja, muitos ministérios, porque há uma preocupação da gente cuidar de cada setor. Então, esse grupo de jovens, ele nasceu meio que sozinho. Porque uma que, assim, o pastor Gerson não gostava que nós visitássemos igreja nenhuma. Né? Então, é... E a gente se reunia. E a gente... Só pra quem não sabe, o pastor Gerson... Você não se reunia no começo, não. Padrasto do Raul, é? Você não se reunia no começo, não. É. Você tava ainda... É, então... Eu cheguei na igreja e ele era noivo. Ipa! Mas você viu que... Eu fui a causadora do rompimento, né? Mas... Ele não tava nesse grupo de jovens no começo. Porque a gente se reunia à noite, assim... A gente se reunia por conta, né? Nas casas. Geralmente era na minha casa, né? Meu irmão ainda era solteiro também. Então, mas como que vocês se conheceram? Porque a senhora saiu de Bauru, e aí começou indo numa igreja em agudos, certo? É. Qual que era o contato que vocês tinham com o pessoal de agudos? Como que foi feita essa ponte? Todo contato. Porque a gente tinha reunião de oração na segunda, né, Bem? Que era esse grupo pequeno. E depois tinha culto, acho que na... Na terça, na sexta e no domingo. Na sexta e no domingo. Então, a gente ia em todos os... Mas isso era feito em amigos em comum. Ah, o... Que nem o pastor Júnior tinha um amigo lá em agudos e aí apresentou... Eu tô falando por causa dessa ligação mesmo, sabe? É, tipo assim... Bauru agudos... Existia alguma amizade antes da igreja que... Não, nenhuma. Se concretizou na igreja? Ele, na verdade, é o que eu falei. Ele conheceu Jesus através do irmão do pastor Raul, né? Que tinha um posto, que já é pela Leme, né? Ele trabalhava como vendedor da praça da Leme. E ele fez amizade com o irmão do pastor Raul. Ele tinha um posto de combustível. E começou a falar de Jesus pro meu irmão. Que era o vendedor que atendia ele lá. Que atendia ele. Começou, acho que ele começou a se abrir, falar dos problemas. E foi quando ele levou ele até... Nessa reunião pequena até. Pra ser aconselhado ali pelos pastores, né? E aí foi onde ele se converteu. Começou a frequentar a igreja que era em agudos, né? E aí a gente começou a se ligar com o povo da igreja, né? Os jovens e tal. Aí começou a ter essa amizade dentro da igreja. Começou a ter essa amizade. Formou essa amizade, formou esse grupo, né? Ele veio depois um pouquinho. Porque ele era meio proibido de ir no grupo de jovens. Porque é por causa das moças, entendeu? E ela tava certa, você viu? Perdeu. As moças baldoenses. E, tipo... Desse todo esse processo, né? Até o caso... Até entrar na parte da unção pastoral de vocês, né? Como que foi? Como foi, às vezes, esse chamado do pastor Raul? Como que foi o... É porque você tava falando que o pastor Jéssico não gostava que vocês saíam da igreja, né? Que visitassem as suas igrejas. Como que foi esse negócio de vocês começarem a ir pra outras cidades, a começar a fazer essas outras reuniões, assim, né? Então, aí já começa a transição para o pastor Raul, né? O pastor Raul, ele era bastante presente, mas estava debaixo dessa... Da cobertura. Da cobertura do pastor Gércio e da pastora Isabel, né? E aí, a Monte Santo sempre trabalhou com jogadores de futebol. Então, quando eles eram pastores em São Paulo, havia muitos jogadores de clube de futebol que frequentavam a igreja. E esses jogadores, no caso, por exemplo, de Novo Horizonte, o Jacenir, que era do Corinthians, lateral esquerdo, veio jogar no Novo Horizontino. E aí, nesse contato, ó, bom, vocês não podem vir aqui pra gente começar a fazer uma célula, um grupo familiar, né? E aí, veio o pastor Raul. E o pastor Raul começou a vir toda semana, vinha toda semana. E aí, ele convidava, ó, quem quer ir comigo, então, começou a vir. Esse grupo que hoje se formou, a maioria dos pastores que estão hoje nas comunidades Monte Santo, vinham com ele. Então, a gente vinha, pegava um carro e ele vinha também. E a gente começou a fazer esse trabalho em algumas cidades do interior do estado de São Paulo. Você lembra quais eram as cidades? Lembro. Novo Horizonte, Matão, Lençóis Paulista, Bauru. Hã? Teve alguma coisinha? É, Olímpia, na verdade. Só Bauru que acho que começou sem ser jogador, né? Que começou através do pastor João. Eu achava que esse lance de trabalhar com jogadores, na igreja com jogadores, era exclusivo de Novo Horizonte. Eu não sabia que era... Não, não, não. Acho que começou aqui em Novo Horizonte. Matão foi por conta de jogadores, Lençóis Paulista foi por conta de jogadores, Olímpia começou também um trabalho assim, mas era de uma pessoa fora do nosso convívio. Ele já veio da igreja de São Paulo, diferente. Catanduva também abre uma ramificação, que vem o pastor Marcos e a mim, que começam em Ibirá, na verdade. Esse é um trabalho com a Monte Santo e aí ele vai para Catanduva, né? E vocês rodavam todas as cidades? Matão e Novo Horizonte, basicamente, né? Era que a gente rodava. Lençóis Paulista também, né? Então, basicamente... Cada dia da semana era uma cidade. É, assim, como a gente tinha reuniões às terças, sextas e domingo... Não, eram de sábado, né? As reuniões nas cidades, né? É. Geralmente, começou a fazer aos sábados ou no meio da semana, né? Quarta ou quinta-feira. Então, a gente praticamente, a gente ficava a semana inteira na igreja. Então, ou estava em Agudos ou estava em qualquer outra cidade. Então, isso... E a gente fazia isso por puro amor a ajudar. A gente só queria ajudar. Ninguém estava ali falando, ah, eu quero ser pastor. Na verdade, acho que nenhum de nós ali queria ser pastor. E até então, todos esses grupos, ninguém era exclusivo para isso. Todo mundo trabalhava, tinha seu emprego. Todo mundo trabalhava. Não tinha... Ninguém era locado na igreja 100%. Todo mundo tinha seus afazeres e chegava no final do dia, a gente ia... Ah, vamos para o Novo Horizonte. Saía às cinco horas do trabalho, pegava o carro, vinha para cá, voltava tarde da noite, porque o pessoal não deixava a gente ir embora daqui. Não, não, vocês vão comer lancho com a gente. Então, a gente saía daqui pingando de sono, né? Então, era bem trabalhoso. Eu sempre vinha um grupo de jovens, né? A gente, no começo, vinha o grupo, né? Um grupo de jovens. Todo mundo queria vir, né? Todo mundo queria vir, conhecer, né? Então, sempre formava... Às vezes, vinha dois carros, né, Ben? Com... Qual que era a idade de vocês nessa época, mais ou menos? Eu estava com 19, 19 ou 20 anos. Eu falo porque é muito legal, né? Às vezes, a gente, tipo assim, a gente coloca tanto empecilho, né? Para servir aqui dentro, às vezes, né? Para a gente fazer alguma coisa. E olha como que... Para a idade, né? É, não. Eu falo assim, para a idade mesmo, porque com 19 anos, você, às vezes, já trabalha, né? Pelo menos, a gente espera que sim. Mas é muito legal, aí. É, tipo, até uma lição, porque... A gente vê, às vezes, muito empecilho que muitos jovens colocam para, às vezes, para fazer uma ação em prol do reino, sei lá, no vizinho dele, né? E a gente... Não vai custar muita coisa, né? Não vai custar muita coisa, né? E a gente bancava tudo, assim. Era carro vinha, a gente que pagava combustível. Era por amor, né? Não tinha esse negócio, não. Fazia tudo por amor. Tinha ajuda da igreja, entendeu? A gente fazia mesmo. Legal. E aí, vocês vinham com o pastor Raul. Então, quem fazia o esquema era o pastor Raul e vocês acompanhavam ele. E aí, começou a vir só os jovens, né? O Raul acabou deixando na mão. Quando foi que ele começou a delegar isso para vocês? É, quando a pastora Estela, ela engravida do Tiago, né? Foi o primeiro filho deles. E ela começou a ter uma certa dificuldade para ir e voltar, né? Porque Bauru, Novo Horizonte, dá cento e poucos quilômetros, cento e dez quilômetros. Mas você fazer isso constantemente, para uma pessoa grávida, ainda é mais difícil ainda. E aí, ele começou a soltar um pouco. Vai vocês hoje, eu não vou. Amanhã vai vocês de novo, eu não vou. E aí, a gente foi vindo, né? Então, foi crescendo com essa, já, cara, mas vinha todo mundo. Não era que era, ia em lençóis, ia um, Bauru ia outro, Matão ia outro. Não tinha um líder para cada cidade, assim, né? A gente tinha todo mundo. Às vezes, nós íamos em todos os lugares. Na época, era o pastor Noco, né? É, na mesma semana, a gente ia em todos os lugares. Era o Noco, né? Eram os jovens, né? Então, tinha o Nag, tinha o Noco. Aí, ia para Matão. E os três, o Guto, o Noco e o Júnior. Vinha aqui, aí o Guto tocava, né? Um pregava, o outro aconselhava. E tudo isso nas casas ainda. Sim, nas casas. E eles até brincavam, né? Dizem que um fazia, um aconselhava, um dava a cacetada, o outro passava o mertiolato. Quem dava a cacetada era o Guto. Mentira. O Noco passava o mertiolato e o Júnior soprava. Ele sempre foi o amor, né? Era um completar o outro. Mas eram os três sempre juntos, sempre juntos. E a gente começava a vir também, os jovens, né? As esposas, na época não, acho que eram namoradas. Não, ninguém era casado na época. Ninguém era nem casado. Vinha as namoradas. Eu vinha, nem namorava também, só estava... Mas por interesse ela vinha. Era para um bem maior, né? Vinha pelo zoinho, como a gente costuma dizer. Ah, era, né? Porque o zoinho não é pecado, tá, gente? Mas toma cuidado. Vinha para trazer os zoinhos, né? E assim, nessa transição, né? Dessas viagens, tudo, desse chamado. Até vir o chamado ao pastoreio. Como que surgiu isso? De onde? Acredito que veio, às vezes, do Raul, né? Do próprio pastor Raul. Mas assim, como que foi esse chamado para... Vamos surgir vocês pastores? Como foi, às vezes, a recepção de vocês? Aquele frio na barriga? Ou foi uma coisa... A recepção veio depois do serviço, na verdade, né? Já trabalhava, já começou a ficar... Já pastoreava sem título, né? É, começou a já dividir, assim. Porque o pastor Júnior também casou. Aí a pastora Paula engravidou. E aí eles ficaram com o Bauru. Deixaram... Começou a parar de viajar, né? E aí foi ficando. O Noco também, acho que acabou falando que queria matão. Se apaixonou por matão. Então ficou, sabe? E começou a trabalhar assim. Antes de ser ungido do pastor. Porque aí, por exemplo, você falou, né? Que cada cidade tinha lá um jogador, que foi o que começou. Mas aí começou a criar também uma raiz na cidade. Até sem o jogador. Porque, por exemplo, o Jacernir... Sim. Uma hora saiu do Novo Santino. Ele foi embora e o trabalho continuou. Mas como era muito apoiado em cima de jogadores. Acabava o campeonato. Acabava a igreja. Parava de vir. Aí até que chegou um tempo que ele falou, não, não pode parar, né? Muitas pessoas começaram a se converter, né? Na cidade. Na cidade, sem ser jogador. Não, vamos continuar, né? E aí foi. Mas ainda só nas casas, né? Nessa época, o Rogério, ele cedeu um espaço de uma casa que ele havia alocado. E a gente fez um barracão lá de lona e eucalipto. Entendeu? A famosa tenda, né? A tenda, é. E aí a gente começou a ter uma carazinha de igreja. Não era mais só o grupo familiar. Era uma cara mais de igreja, sim. Mas muito simples, né? Muito... A gente ficava indo e voltando com equipamentos, né? Naquela época a gente trazia reto projetor, saía com ele funcionando, chegava aqui com ele não funcionando. A lâmpada queimada de tanto balançar. A lâmpada não podia balançar, queimava a lâmpada e a gente não tinha. Você que tem menos de 18, você não sabe nem o que é reto projetor. Você não sabe. A gente tem um pessoal lá que vocês não sabem o que é. Às vezes você tá com a luz acesa, né? A lâmpada acesa e pousar um mosquito bem na transparência. Você tem que tirar e não pode atrapalhar a letra que aparece na tela, né? Tá passando. Você não sabe o que é isso. E aí então veio, surgiu esse chamado e... É, o serviço veio antes até, pode-se provar isso, porque alugou ali aquele prédio ali, na... É, chamado Tomate Seco, né? Era uma fábrica de Tomate Seco. Na Marginal. Hoje é a bola de neve, é. Antes da gente casar, na verdade, né? A gente nem era casado. Aí já alugou ali. Isso vocês que falaram assim, não, vamos fazer, ou o Raul que não... Não, não. Nessa época eu sentiu-se a necessidade de ter um lugar, porque a gente não tinha um lugar que a gente podia ter as coisas, entendeu? Era sempre carregando. Carrega pra lá, carrega pra cá, carrega pra lá. Chegava aqui, a gente esquecia que aqui era 220. Ligava a caixa de som do 110, pum! Queimava. Vamos lá no violão e na garganta. Então, chegou uma hora e falou, não dá pra viver desse jeito. Então, assim, ele falou, não, vamos bancar, né? E ele começou, mas ele alugou e, ó, faz lá. Daí a gente vê o que vai acontecer. Aí foi em 1992 que tudo aconteceu, né? Aí alugou ali, aí... Que aí 92 é a data que a gente considera como sendo o início da igreja mesmo, né? É. Até então era... Alugou um lugar, né? E fundou ali mesmo, ficou ali a igreja na cidade, né? Não é mais a célula, não é mais uma casa que alguém cede, né? E por conta da locação, a gente teve que se regularizar como igreja mesmo, né? Ter o CNPJ dela, pra que pudesse ter todo o trajeto correto, né? Então, por isso que a gente conta de 92 até agora, né? Legal. Até porque quando começou a igreja em 92, vocês ainda nem eram ungidos pastores ainda, né? Não, porque a gente não era nem casado, né? Aí a gente já era noivo, com um casamento marcado, né? E aí a gente se casou em dezembro, a igreja... De 92 mesmo. De 92. E nós somos ungidos em 93. Fevereiro de 93. O retiro de carnaval. O retiro de carnaval, que foi a unção pastoral, né? E nesse meio tempo aí já havia um... Vocês foram ungidos todos juntos, vocês, o pastor Júnior... Sim, o pastor Sebem. O pastor Sebem, o que vocês falaram... Ele veio depois, né? Porque o pastor Noco, que acabou ficando em Matão, mas aí eles acabaram... Porque o pastor Sebem era jogador, né? É. Ele frequentava a igreja em Agudos por conta de ser jogador do Noroeste, né? E aí também eles chegaram por conta de algumas dificuldades no relacionamento, Conheceram Jesus, se converteram e começaram como a gente. Batalhar também, se servir. E aí quando ele para, né? De jogar futebol e acontecem algumas coisas, aí que ele toma... Ele ocupa o lugar de Matão, né? E Novo Horizonte, pra vocês, foi uma escolha ou foi o que... Eu lembro que você brinca que você foi o cara que chegou atrasado na reunião e só tinha sobrado Novo Horizonte. Foi, exatamente. Não, não. Tanto que quando a gente vinha, né? Que a gente namorava já, a gente vinha aqui, era noivo também, a gente vinha conversando. Ai, será que um dia acho que nós vamos ficar Novo Horizonte? Eu falava, pelo amor de Deus. Eu não, não vou não, né? Uma moradora patricinha de Bauru. Eu vou morar em Bauru, vou viajar o resto da vida para o Novo Horizonte, né? Mas aí não é assim, uma coisa que vai acontecendo mesmo, né? As necessidades, assim. É quando a gente coloca o propósito de Deus acima das nossas vontades, né? E a gente depois lá, hoje, né? Trinta anos depois, a gente começa a entender o que Deus, na verdade, queria pra gente, né? Quando dessa reunião, eu não sei por que motivo, o Júnior já estava muito claro, né? Porque ele já era de Bauru, a reunião era na casa dele, não tinha por que não ser ele, né? Não tinha. E o Noco, ele acabou gostando de Matão e do convívio de Matão. E quando eu cheguei, falei, então, ó, ficou Novo Horizonte pra você. Falei, bom, beleza, vamos lá, né? Não é uma escolha, mas não foi uma escolha porque eu não queria Novo Horizonte. O que viesse pra nós, a gente estava servindo, porque a gente ia em todo lugar. E, na verdade, foi um meio que alívio pra nós, né? Porque aí a gente parou de ir nos outros lugares, porque era realmente cansativo. Apesar de a gente ser bastante jovem, a gente rodava muitos quilômetros por semana. Muitos quilômetros por semana. Eu imagino. Matão é 150 quilômetros de Bauru, Novo Horizonte mais 110. Matão era mais judiado, porque demorava muito pra chegar e pra voltar, a mesma coisa. Então, eu chegava em casa 1h30, 2h da manhã, toda vez que a gente ia pra Matão. Isso era toda semana, né? Pra trabalhar no dia seguinte. Pra trabalhar no dia seguinte. É, Novo Horizonte também, porque acabava o culto, saía com o pessoal, chegava tarde também. Porque, assim, o pessoal conta uma história, às vezes eu acho que eu não convido o senhor, né? Porque o senhor trabalhava também com vendedor. Sim, na Leme. E aí o senhor dormia na igreja, né? Quando era no tomate seco ali, o senhor já trazia as coisas pra dormir ali mesmo. É, quando a gente casou, eu fazia a região de Novo Horizonte, Catanduva, pela Leme. A Leme, pra quem não sabe, é a nossa empresa de distribuição de lubrificantes. E, então, tinha um quartinho em cima desse lugar que a gente alugou. Então, eu ficava lá, porque eu não tinha o que fazer mesmo, né? Fazia o culto da semana, né? Fazia o culto da semana, tinha aconselhamento, o ensaio de louvor. Então, acontecia tudo ali ao longo da semana, né? Então, é isso que a gente... eu levantava cedinho pra ir trabalhar e voltava pra ficar ali. Isso já na época que já era igreja, né? É, isso já era como igreja mesmo. E aí, alguns anos depois... Já era casado, porque ele, antes, né? Ele era cabeleireiro, quando a gente casou, né? Lá em Agudos, tinha um salão lá junto com o pai dele, Agudos. E aí, depois de seis meses que a gente casou, ele quis... Até porque tinha uma disponibilidade maior como vendedor, né? Pra fazer a obra, né? O salão já restringia mais, né? Tinha horário, quer dizer, se você não tivesse ali trabalhando, você não ganhava, né? E até como ele fazia essa região aqui, ele ficava mais próximo até da igreja. Como uma pessoa sempre acomodada, né? Seis meses depois de casado, ele já pegou pra trabalhar na Leme, né? E ser vendedor... E deu certo, porque pegou essa região aqui, né? É, esse dia atrás eu vi um ranking lá, que não era muito bom, não. Acho que era mais de dó mesmo, que meu avô deixava ele trabalhar na Leme. Ah, é, né? Eu achei um papel lá na Leme, que eu era o décimo segundo de vendedor. Tinha treze. Bom, eu não sou tão ruim, não era tão ruim. De treze vendedor, eu era o décimo segundo, então não tava bom. Esse vídeo não pode cair na mão dos vendedores de hoje, eles não podem ver, tá? O diretor de vocês não foi mais tempo. Mas aí, alguns anos depois, então, em 92 começou a igreja. Aí, alguns anos depois, vocês decidem vir pra Novo Horizonte definitivamente, né? Em 95, né? Com um bebezinho recém-nascido. Cabeçudinho. Então, quer dizer que até 95 vocês faziam isso? Viajava. Viajava, sim, e trabalhava também. A Neca também trabalhava na Leme, né? E eu trabalho com vendas, né? Aí, o Felipe nasceu em maio de 95. Em junho, julho, né? A gente fez a primeira viagem. É que, na verdade, um pouco antes você já parou, né? De vendedor. Deus já começou a colocar no coração dele de ficar só pra obra, né? Integral na obra. E aí, foi quando eu tava grávida. Então, antes do Felipe nascer, eu já tava dando essa direção pra ele, né? De ficar integral na obra. E aí, ele parou tudo. Deixou as vendas, tudo, né? Começou a ficar mais, assim, na igreja mesmo. Aqui em Novo Horizonte. Aí, o Felipe nasce, você nasceu, né? E em junho, acho que foi a primeira viagem que a gente fez. E essa viagem, assim, apesar de a gente estar muito acostumado a andar, antigamente ela era muito mais perigosa, porque o volume de caminhões era grande, como é hoje essa estrada, mas a estrada era péssima, era horrorosa. Tinha acostamento, toda a deslocada. Não, não tinha sinalização. E uma certa noite, né, a NECA não queria fazer essa mudança. A gente quase foi atropelado por um caminhão. Ah, não, chega, não vou fazer mais isso, para com isso. Aí, ela aceitou. Em setembro de 95, a gente muda pra cá. Foi bem assim, né? 7 de setembro. Foi bem demorado, né? Em 95 também foi o ano das transformações. Ele deixa o serviço na Leme, aí o Felipe nasce, em maio, e aí em setembro nós já estamos com o caminhão de mudança. Bastante tempo pra pensar, né? Foi assim, foi tudo bem planejado, pensado por ele, né? Aí eu venho atrás. É porque pra quem não conhece o Pastor Guto, gente, eu vou fazer agora como ovelha, eu vou fazer uma observação como ovelha, não vou fazer observação como funcionário, tá? Porque me compromete. Esse homem, ele é o seguinte, ele, se ele falar assim, estou pensando em fazer... Tá feito. Você não pode dar uma hora pra ele, porque tá feito. Pensou, tá feito. É, hoje melhorou um pouquinho, a gente demora mais uma hora e meia. É, mas foi, foi, foi assim, foi acontecendo. E aí a gente mergulha de cabeça, né? Então, assim, aí a gente é 100% Monte Santo em Novo Horizonte. Então... Isso, só curiosidade, qual era o tamanho da igreja em 95 pra vocês? Tinha 30 pessoas, acho. Porque, eu penso assim... Não, se você pensar assim... Financeiramente, você vai abandonar o seu emprego em Bauru pra vir morar aqui pra depender da igreja, que tinha 30 membros, né? Que, na verdade, eu trabalhava, né? Aí eu saí de licença maternidade e tô até hoje com essa licença, né? Porque eu também não voltei mais, né? Mudei pra cá. Vocês vieram mesmo na fé que... Eu tinha intenção de fazer minha carreira na Leme, né? Que era do meu pai. Vocês tinham mesmo uma palavra de Deus pra isso, né? Porque... Não, sim, por certeza de que a gente ia ser cuidado pela igreja, nenhuma. Não, a gente não tinha recurso pra fazer isso. Claro que o pai da NECA ajudou bastante a gente nesse início, né? Até mandava um recurso pra nós. É, eu continuei recebendo meu salário, nunca parei. A gente alugou nossa casa em Agudos, pagava o aluguel da casa aqui, eu tinha o meu salário e o resto era pela fé. O pai falaram que vocês moravam ali na rua que... Ali na esquina, né? Naquela esquina da casa. Na casa do Nadir. Foi a primeira casa. O Nadir foi uma das primeiras pessoas que a gente acabou conhecendo aqui, né? Fora do ramo da igreja. E aí a gente começa os perrengues da história Monte Santo, né? Que aí é uma história, sim, que a gente vai... Não tem mar calmo. Sempre foi mar revolto. Então, porque é até uma coisa legal, né? As pessoas hoje passam pela frente da nossa igreja, então às vezes nos visitam e vêem a igreja muito bem estruturada, né? Graças a Deus por isso. Mas a nossa igreja nunca passou perrengue, né, pastor? A gente sempre amou muito a obra do Senhor, né? Então, quando a gente comprou o terreno da igreja, que foi uma oportunidade, né? O vendedor... Não, eu vendo, facilito em três vezes pra vocês. A gente não tinha recurso nenhum. Então, pra ajudar, eu tinha um celular que naquela época... O celular valia dinheiro. Você vendia celular, né? Hoje você não vende celular. É certo os iPhones da vida aí, alguns mais equipados, né? E eu tinha um saxofone e eu vendi. Eu vendi pra ajudar a pagar o terreno. Você achou que você tinha vendido? É, eu achei que eu tinha vendido, mas não recebi. Ele entregou, né, pra pessoa, né? Eu vendia pra um amigo... Foi uma oferta. E eu não recebi nenhum, nem outro, né? Nem o celular? Nem o celular. Nossa. Então, aí, assim, a gente foi muito doador, né? Não, acho que o celular você recebeu bem. Só os saxos que não recebem. A gente foi muito... Era o maior valor, né? A gente foi muito doador. Então, a gente costurava... É, eu falei de não ter perrengue, mas contém ironia, né? Porque pelas histórias que a gente... Eu comecei na igreja com seis anos, com 98, né? Mas a gente escuta histórias de perrengue, de muitas coisas. É, nessa época a igreja já era estruturada. É óbvio que tinha a entrada dos dízimos, né? Mas era uma entrada, assim... A igreja já tinha todas as contas a ser pagas, né? Sim. Mas, assim, era tudo pela fé mesmo, né? E Deus foi sustentando, né? E uma coisa que a gente sempre teve no nosso coração É que, assim, tudo na obra do Senhor Primeiro vem a obra e aí depois vinha pra nós E eu sou muito... Eu tenho muito um espírito de edificação, né? Eu queria que as coisas estivessem sempre bem legais pra todo mundo Quando o pessoal da igreja chegasse na igreja Todo mundo estivesse se sentindo bem As crianças, todo mundo, né? Então, a gente fazia investimentos Muitas vezes eu fiz investimentos sem ter recurso nenhum Então, não é assim Eu tinha o dinheiro, vou lá e faço Na maioria das vezes, nesses 30 anos Em 25 anos, a gente fez e depois o recurso chegou A gente tinha um investidor também, que era o banco, né? Cheque especial era o nosso investidor também O Banco Itaú nos ajudou bastante Foi, foi, olha... Na verdade, talvez a igreja ajudou muito o Banco Itaú, né? E a comunidade também vinha junto, né? Porque quando você... Ah, vinha Quando você fazia esses projetos, né? O pessoal conta bastante dessa questão do terreno aí Que vocês chegaram a ir lá orar com a comunidade e tal, né? Fazia muita festa, também festa da pizza Tudo pra... O sorvete Não, calma que isso aí não vai falar Mas isso aí não vai falar A gente acabou um culto, né? E eu sempre gostei de surpresa Mas eu não gostava de demorar muito com a surpresa, né? Acabou um culto, falei Pessoal, vocês não podem ir comigo no lugar, né? Aí a gente foi Era bem próximo ali E a gente quase que foi a pé, né? A gente subiu e disse Aí a gente tava onde já? No Tomate Seco ou na Mecânica? Não, no Tomate Seco E aí a gente... A gente fala pra toda a igreja Ah, eu sabia Você comprou o terreno ainda no Tomate Seco No Tomate Seco Aí a gente falou pra igreja Que eram 30 pessoas, né? Então pegou toda a igreja e foi pra lá 30 pessoas, né? Não dá nem pra falar que era uma procissão Já tinha mais gente, amor Já tinha mais E aí a gente foi lá E o pessoal Aqui é o terreno da igreja Tem foto E aí tem foto disso Alguns se alegraram Outros pensaram, né? O que esse cara tá fazendo, né? É quem quiser ver as fotos A gente tem essas fotos Na nossa comunidade É porque é um big de um terreno, né? Com uma igreja de 30 pessoas É É um terreno enorme Era 12 por 56 de fundo Jesus Era bem grande, né? Então a gente pensou, né? Não, vamos comprar esse aqui Daí quando a gente pagar e construir A gente compra de cima Mas só que todo mundo foi atrás E todo mundo comprou Acabou engavetando a gente ali E aí Quando a gente começa, né? Essa jornada de construção A gente teve bastante ajuda dos irmãos Muita ajuda Muita gente que tá com a gente hoje São pessoas preciosíssimas Que fazem parte dessa história Em gênero, número e grau E gente também que veio com a gente Nosso ministério sem essas pessoas Não seria muita coisa não É uma comunidade mesmo, né? Não foi feito por uma pessoa Só foi feito por uma comunidade É um grupo de pessoas que compra a ideia Acho que isso dá muito prazer em trabalhar Porque quando você tem pessoas Do seu lado que compra a sua ideia Que às vezes te dá um respaldo Vai lá e faz Que a gente tá te segurando A gente segura as fontes Na verdade não compra nem a nossa ideia Mas compra esse propósito A ideia do reino Deus acho que levanta pessoas Que tem a mesma visão juntos É como na igreja de atos Que as pessoas vendiam Seus próprios bens pra comunidade E acho que é isso que acontece Porque se todo mundo ajudou A chegar onde chegou Provavelmente a pessoa deixou Talvez de comprar uma coisa Pra ela própria Pra própria família Pra poder dar pra igreja Pra igreja construir E viram assim É se plantar e o colher depois Numa medida que é de Deus Que hoje essas pessoas também Podem com certeza Tem grandes testemunhos De terem sido fiéis E terem ajudado muito A obra E hoje estão prósperos Colheram muito E a gente vê isso hoje Hoje como igreja Eu até estava comentando Com meu pai Sobre isso Falando sobre os 30 anos A igreja chega a 30 anos E é muito legal Porque eu participei Sei lá De 24 De 24 22 anos Desses 30 aí E a gente Nunca viu a igreja Passar por uma situação Lógico É bom frisar isso Porque isso não é mais Que a nossa obrigação Mas até mesmo De escândalo De problema De as vezes Uma coisa que envergonhou Não me dá igreja Ou do Senhor Na cidade Eu falo Cara a gente É óbvio que Deus Está no negócio Porque se não fosse Algo do coração De Deus mesmo Não haveria 30 anos Não haveriam 30 anos Para se contar de história Então a gente vê mesmo Uma integridade Um propósito Realmente um amor Pela obra Muito maior Porque eu acho que hoje O pastor Guto Acho que o senhor Era o pastor mais Velho em atividade Dentro do Horizonte Dentro do Horizonte Sim É Porque da época Quando a gente Não de idade Não De idade não Mas de ação Dentro da cidade Sim Porque os nossos Companheiros E queridos Foram Ficando pelo caminho Foram para com o senhor E eu estou aqui Então assim Essa longevidade Na igreja Alguns acham até Que isso não é muito bom Mas eu refuto Que é bom sim Eu acredito Que é importante A gente Ter uma Um elo De ligação Estamos Um período Que vai haver Uma transição Já há Uma transição E até porque Outras coisas Precisam Chegar Para a gente Poder continuar Essa igreja Com vigor Essa transição A gente Delega muito Para vocês Que são jovens Nunca também Freamos vocês Porque Desde sempre Desde sempre Nunca centralizou Porque a gente A gente acha Que tem que ter Realmente essa visão É óbvio que é Uma junção Dos dois Mas até agora Mesmo quando a gente Tomou a decisão De quando Deus Mostrou Que a gente deveria Ungir o Felipe Nosso filho Como pastor Foi exatamente isso Foi assim Vamos ungir ele Para ele Já ter Essa unção E ter Essa Esse amor Assim Essa Como a gente Teve lá no começo Que já Agora já Começa Pesar um pouco Mais na nossa Juventude A gente doou Toda para o senhor E vamos deixar Vocês doarem Também essa juventude Porque eu acho Que faz muita Diferença E é muito bacana Porque mesmo Vocês não Centralizando Ficou muito Estipulado Na igreja E não Pela liderança O lance da cultura Da honra Porque por mais Que muitos Trabalham hoje Poderiam ser mais Mas muitos trabalham Ninguém passa Por cima Sempre chega Às vezes na liderança Fala A gente está pensando Em fazer isso E nunca foi estipulado Vocês tem que passar Por mim Não É por honra mesmo Tem uma cultura De honra muito grande De Vamos fazer tal coisa Vamos levar Para os líderes Vamos levar Para os pastores E vamos Vamos juntos Isso daí Tem que ser muito legal Também Que a gente consegue Trazer para cá A gente entende Que é na Multidão de conselheiros Que é a sabedoria Então assim A gente não tem A intenção De criar Aquilo que nós Achamos O que nós pensamos Então esse Esse grupo De pessoas Nós somos privilegiados Nós temos um grupo De pessoas Que estão com a gente Há muitos anos Então eu sempre falo Assim Que estamos juntos Não é porque Somos perfeitos Estamos juntos Porque apesar de sermos Obrigado isso Engraçado que agora A gente está fazendo Os 30 anos E tem tanta gente Que fez parte Lá atrás Que está chegando Na igreja de novo E a gente está feliz E volta com amor É muito legal Que a gente tem voltado Visto o pessoal Voltando com amor Mesmo Porque fez parte Da igreja de novo E poxa Eu quero voltar Eu quero estar aqui Talvez até essa 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 revolução Que a gente está fazendo Nesse ano Dos 30 anos Acho que tem trazido Isso no coração Das pessoas Contar de ir lá ver Não Vou lá ver Essa história Mata a saudade Está reavivando Alguns corações E histórias Queria te contar Algumas histórias Tem que contar Algumas histórias Nem que for engraçada Porque senão A igreja é muito O pessoal fala Nossa que igreja perfeita A pessoa não sabe Na construção Da igreja Quando a gente Começa a edificação A igreja não tinha Recurso para fazer Só isso Por ela mesma E aí a gente Começa a fazer Muitas festas Então festa da pizza Festa da Festa da pizza Festa do sorvete O Rogério Ele Ele que teve A festa de sorvete Não vamos fazer A festa de sorvete A gente vende Sorvete antes Ele fabricava sorvete Vendia a preço De custo Para nós E aí esse lucrozinho A gente lançava Só a função E foi muito isso Muito tempo isso É verdade E aí numa Determinada época A gente achando Que poderia fazer Algo melhor Aí Maridos Ouçam as suas esposas Aprendam A ideia foi sua Você que chegou Com a ideia Eu tenho que confessar Que foi minha E a gente teve uma ideia A gente não Eu tive uma ideia De fazer assim Eu não ouvia muito Ele sempre convencia A gente De que a ideia dele Era joia Excelente E a gente ia atrás Depois Então nunca podia falar Bem feito É que algumas não Certo Ele sempre foi muito Forte para convencer a gente Mas essa foi a pior A gente resolveu fazer Uma quermesse Então uma quermesse Que vendendo Na verdade era vender frango Frango assado E a gente não ia vender bebida Claro Porque E aí Na sexta-feira Na sexta-feira Deu uma chuva Um pé d'água Levou tudo Os bambuzão Embora Que as barracas Que a gente tinha feito Na frente da igreja Tudo mais O pessoal da usina Ajudou bastante Isso aonde? Já aonde a gente falou Lá em frente O tomate seco O tomate seco O tomate seco tem história Onde é a bola de neve hoje E aí Era um sinal Era um sinal Para Deus Não faz Sabe aquele cara Impetuoso O diabo não vai conseguir E vamos fazer Levantamos aquilo Lá um trabalho Você fez a quermesse Deus vai na frente Deus vai Aí no sábado Tinha lá tudo Se passasse uma mula Na frente falava Mas deu prejuízo Deu porque sobrou Muito frango E o pessoal conta Que teve gente Que chegou lá Mas a gente vendeu antes A quermesse esquisita Não tem bebida Não tem nada Mas a gente até levou Como um evangelismo Porque a gente convidou Todo mundo Não era só As pessoas da igreja Tinha que ter um salto positivo Nessa hora Você como evangélico Às vezes você dá uma saída Vamos usar isso Como evangelismo Mas era um fiasco Foi um horror Eu pensando hoje Onde eu estava com a cabeça Mas é tudo pela obra Mas nem tudo também Tem coisa que não Não Mas eu acho que A gente não aprende só com acerto Acho que a gente aprende mais com os erros E valeu a pena Uma história legal Que é legal você contar É de quando o prefeito Entregou a chave da cidade Para a igreja Como o conselho de pastores Não para nós Mas para a igreja É de Cristo Uma igreja de novo horizonte Foi uma semana Que a gente só falando sobre cidade Conquista de cidades E na época De ver Mas amizade Assim não E aí ele me ouvindo E escrevendo E ele achando interessante Fazendo algumas perguntas Mas mais ouvindo Eu falando para ele Que a nossa cidade Precisava ter uma mudança De postura Uma declaração diferente Na época Nós éramos conhecidos Como Capital da amizade Né Capital da amizade Depois Uma cidade Tinha Esse slogan A gente precisou tirar Tinha que mudar E aí eu lancei para ele O senhor podia fazer Um slogan Sei lá Fala alguma coisa Cidade próspera Inventa alguma coisa Mas eu joguei assim E eu vi que ele escreveu isso Né E aí Eu falei para ele Uma primeira coisa Que o senhor precisava fazer É entregar A chave De Novo Horizonte Nas mãos do senhor Né Isso aí O senhor está dizendo o seguinte Deus Toma conta dessa cidade Né E isso não é para mim Isso aí foi feito Diante do conselho de pastores E ele topou na hora Topou na hora E aí ele começa Um trabalho Um trabalho interessante Que é Circular Novo Horizonte Eu lembro Nem precisava ter Circular Novo Horizonte Porque a cidade é pequena Mas Ele começou Circular E como que chamava A linha de circular Circular Cidade Próspera Eu lembro disso Nossa Na hora que eu vi aquilo lá Eu não acredito que ele fez isso E ele Ele tomou assim Aquilo lá Como Uma Algo importante A gente acabou fazendo Algumas ações Do comércio Novo Horizonte Ações Para Para mostrar Que Novo Horizonte Tinha valor Se você anda hoje No comércio Novo Horizonte Você parece que anda Num shopping A céu aberto As lojas São lojas de shopping Quem vem de fora Aqui para Novo Horizonte Fica Mas que coisa linda Que é Uma loja mais bonita Que a outra Eu acredito que muito Pelo empenho Dos comerciantes Mas também porque a gente lançou Uma ideia lá atrás No passado E outras pessoas também lançaram Não só a gente Então essa história Foi muito legal E aí foi passando Prefeitos E A gente continuou Fazendo isso E Novo Horizonte É uma É uma cidade Muito abençoada Ela é diferente Num aspecto De algumas coisas Tem dificuldades Como pequenas cidades Tem Mas ela é muito abençoada E isso eu acho Que é importante Que a A comunidade Entenda Que a igreja Ela não vai Somente fazer a diferença Dentro do próprio contexto dela Mas ela também serve E ela foi enviada Por Cristo Para fazer a diferença Fora dela Responsável pela cidade Exato Então Além do impacto Que a gente tem Dentro das próprias pessoas Que estão dentro da comunidade Existe um impacto gigantesco Também na cidade Naquilo que a igreja Faz para a cidade Através Da oração Através Da ação Também Muitas coisas que a gente fez Sei lá A gente ainda está meio Meio horário avançado Mas tem o Projeto Amar Tem muitas ações Que a gente fez Que são as sete esferas Que a igreja deve atuar Hoje Sim Todo Governo De família De negócios E essa entrega de chave É uma coisa assim Que não é só um simbolismo Isso aí na esfera espiritual Ela tem um valor muito alto E isso nós temos que passar Para vocês Que já é uma próxima geração Que realmente A chave de Novo Horizonte Está na mão Sabe assim Sim De uma Sabe Da igreja Da igreja de Cristo Da igreja de Cristo E foi falado isso Foi falado Nós entregamos essa chave E agora a gente tem Essa autoridade Sobre a cidade De realmente Exercer essa função De abençoar De trabalhar por ela De declarar que ela é Do Senhor Jesus E isso tem que estar Sempre na nossa mente A gente não pode ser Uma igreja irrelevante Na cidade A gente tem que ser Uma igreja Que é relevante Também na cidade Como é a nossa A nossa visão Que a gente tem falado Durante esse ano Que é transformar a sociedade Não é transformar As pessoas que entram Na igreja Mas é transformar O todo Então a cidade Tem que Tem que ver Mudança Nela inteira Por conta daquilo Que a igreja traz Por conta daquilo Que Cristo traz E é o que a própria Bria fala Que a candeia Ela é acesa Ela não é colocada Embaixo da mesa Ela é colocada Em evidência Mas não por ela Mas para resplandecer Para iluminar Para mostrar a glória Do próprio Cristo Sobre a sociedade Então se a gente As pessoas são colocadas Em evidência A gente vive num momento Até num período Da internet muito forte Se você às vezes consegue Entrar na evidência Que é muito difícil Hoje você ser relevante A gente tem que saber O porquê E por quem Que nós resplandecemos Sim Isso que é Que é a base Só para a gente terminar Conta a história do parquinho Que eu acho que é legal Ah, legal O nosso parquinho Aqui Em Novo Horizonte Ele era Bem deficitário Bem Bem ruim Assim E a gente Pensou em poder ajudar O governo da cidade Nós éramos adolescentes Da época É Vocês ajudaram muito Todo mundo ajudou muito E aí a gente Eu cheguei No Toyota Prefeito Daquela época E disse Doutor Será que o senhor Não pode Deixar a gente Fazer uma reforma A gente foi lá Eu lembro que a gente O senhor foi com os adolescentes Na sala dele Eu lembro disso A gente foi com todo mundo Lá conversar com ele Eu lembro disso Foi numa reunião De sexta-feira Os adolescentes Hoje a gente Tinha reuniões De sexta-feira à tarde Com os nossos pastores E aí eu lembro Que o senhor passou Essa ideia pra gente A gente foi lá Na sala dele Foi E aí eu acho Que ele tomou um susto Mas como assim O que vai acontecer E a gente falou Olha A gente vai precisar De algumas coisas Da prefeitura Tipo maquinário Mas a gente vai Colocar a mão na massa E a gente só precisa De ajuda E aí a gente começou A fazer um trabalho De pedir muito Concreto A gente ia pedir pra alguém A gente ia pedir isso Aquilo lá É que aí toda a cidade Se mobilizou Pra ajudar Quando viu Que realmente E foi um negócio Muito interessante Porque A prefeitura fazia Reformas antes Naquele parquinho Só que por conta De descaso Falta de segurança Ele era destruído Eles reformavam O pessoal ia lá Ele era aberto Não era fechadinho E eu lembro Que a gente levou Uma proposta Não foi só De nós vamos reformar Nós levamos uma proposta De reforma De segurança De tudo isso Isso E o prefeito Ser duradouro Você reformar Pra acabar de novo E o Toyota Se responsabilizou De não Eu vou reformar O banheiro Porque a gente falava Aquilo lá É como uma mãe Vai entrar com uma criança No banheiro daquilo lá Então foi Todo um processo Que Como a NECA disse A gente Mobilizou Muita gente Muita gente Gente que não era Nem Não era da nossa comunidade Mas era gente Da cidade E a gente E foi muito legal Foi muito emocionante O dia da entrega Que a gente fez A gente acabou fazendo A gente colocou uma Bíblia Interromou uma Bíblia Uma declaração Uma declaração Que realmente Aquele lugar Era um lugar Realmente consagrado A Deus E a felicidade Das crianças Das famílias Pra que todo mundo Ter um lugar Pra ser feliz Pra as crianças Terem um marco Na vida Então Isso foi Foi legal mesmo A gente se esquece Um pouco dessa história Mas Foi um tempo Bastante Atuante da igreja Aqui em Novo Horizonte Como a gente falou Sendo relevante Pra cidade Sendo relevante Não era um negócio Que era Não tinha o interesse Só pra igreja Era o interesse Pra sociedade Como um todo Legal É isso? Eu acho que é isso Nossa É duro que Tem tanta coisa É que a gente O pessoal não entende A gente tá com Vários horários marcados Nós estamos gravando Então já já tem outro Tem outro A gente tem três gravações Hoje no total Mas a gente queria muito Mais bater papo Falar tipo Fez errado Cara Devia ter Deixado Só dois Que a gente falou assim Ah vamos fazer mais curtinho Pra não ficar maçante Mas é É duro que a gente não consegue O Elin O Elin Que tá produzindo a gente aqui Ele até falou Deixa o fluir Que eu acho que vocês não vão conseguir Ficar só 40 minutos Não Mas assim Tem bastante história Acho que a gente pode Até trazer depois de novo A gente pode fazer Porque isso é um especial Às vezes por 30 anos Mas se for um negócio Que a gente vê Que tá dando fruto A gente vai continuar Com certeza Uma coisa que eu queria até falar Assim né Depois de toda essa história E dessa descentralização Que a gente fez Do governo Da comunidade Em Novo Horizonte Vieram outros pastores Que vieram nos ajudar O primeiro pastor Que a gente levantou Foi o pastor Lúbia E a Alessandra A esposa dele Que são Um casal que até hoje Cuida de jovens Que é a cara dele Muitas vezes eu falei pra ele Não, dá uma descansada Para o outro Mas ele cuida de jovens Aí vem o Fábio e a Tati O Alex O Renato e a Jô E o Felipe e a Débora Agora estão com a gente E eu acredito que virão Muitos outros aí Pra nos ajudar A colocar Realmente o Reino de Deus Impresso em Novo Horizonte Então sou muito grato a Deus E a essas pessoas Muitos irmãos Esses dois que vocês vão conversar Próximos aí São dois queridos Queridos nossos Que são muito mais que irmãos Eu vou viver a minha vida inteira Pra servir essas famílias aqui E nós vamos estar firme Sempre servindo ao Senhor Deixa uma mensagem final aí Pra quem é membro Pra quem não é membro Pode começar Você quer visitar a nossa igreja Conhecer a nossa igreja Os nossos próximos 30 anos É Eu acho que A vida da gente Tem que ter história Tem que ter Esse conteúdo E eu acho que nós estamos vivendo Esse tempo agora Onde Acho que toda Toda pessoa deve buscar Se aproximar do Senhor Se aproximar de Deus De alguma forma E nós Temos essa Esse desejo De realmente levar as pessoas Até Jesus Através da palavra Eu acho que a igreja É relevante já por si Só De fazer esse trabalho Então a gente tem esse amor Não só de viver com Jesus Mas de apresentar Jesus Pra outras pessoas Através da nossa vida Quando a gente mora aqui E vive aqui em Novo Horizonte A gente quer amar Com esse amor E é isso que a gente tem tentado fazer Então Vem conhecer esse amor Junto com a gente Vem se apaixonar Por essa vida gostosa Que é Servir a Deus Quem chega a 30 anos de história Tem alguma coisa pra contar Tem alguma coisa pra mostrar Então A gente quer mesmo Que mais pessoas Cheguem até a gente Se desmistifiquem Algumas histórias Porque uma cidade pequena Você é falado por outros Que às vezes você nem sabe Que você Tá sendo comentado Sobre algumas questões Então Venha conhecer a gente Venha saber Qual que é a nossa proposta De trabalho Para o reino Então a gente já mostrou Que depois de 30 anos A única coisa que a gente fez Foi trabalhar pro reino Nós não vamos mudar De curso agora Principalmente Porque o chamado Se torna cada vez mais forte Então A nova geração Que tá vindo por aí Também tá imbuída nisso E nós vamos trabalhar Forte Pra Que o propósito Eterno do Senhor Se realize aqui Nessa cidade Em nome e nome de Jesus Amém Amém É isso aí Pessoal então Esse foi o nosso primeiro episódio Do podcast Se você gostou Você não esquece De dar o like No vídeo Compartilha Compartilha Nas suas redes sociais Segue o nosso canal Mas principalmente Vocês viram que na TV Ficou passando bastante Aqui Vem fazer uma visita Pra gente Nós estamos na Avenida Coronel Junqueira Mudou o número? Não São três números É assim Ali na Coronel Junqueira Procura perto do 1087 1080 1087 Mas vem fazer uma visita Pra gente Vai ser muito legal A gente vai estar lá Pra te receber Nós seríamos muito felizes Se vocês forem visitar a gente E é isso aí Nossas redes sociais também Sigam no Instagram No Facebook Lá você continua Sabendo de todos os nossos projetos Daquilo que a Igreja do Senhor Tem passado aqui na nossa cidade Pastor e pastora Muito obrigado mesmo Foi muito legal Muito legal mesmo Eu gostei demais E que Deus abençoe muito vocês Que Deus abençoe você Aí em casa E valeu gente Deus abençoe Tchau E aí 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 Obrigado.